Tazi, ao dizer que não sabia dos dados, o ministro do meio ambiente, Joaquim Leite, não sois pensar em algumas hipóteses, separei três aqui. Ou o INPE escondeu informações, ou o ministro da Ciência e Tecnologia mentiu para o ministro do meio ambiente, ou o governo esconde informações de si mesmo. Todas as anteriores têm essa alternativa. Então vamos na D, né? Tem as todas anteriores e tem mais, porque o Sakamoto falou uma coisa muito forte ali, uma política de governo de extermínio. O que a gente está vendo agora é o resultado de um filme que começou, faz tempo, começou lá no início do governo, que aliás não escondeu o que ia fazer. Se esse governo não pode ser criticado por uma coisa, é pela transparência. Ele fala que vai passar boiada, esse ministro está sendo investigado por facilitar exportação de madeira. ele era o ministro do meio ambiente, o senhor Ricardo Salles, que está todo pimpão por aí pensando em se candidatar. É uma loucura isso, é uma loucura. Porque esse filme que a gente viu, que é trágico, nós sabemos que os indígenas têm uma sabedoria ancestral que ajuda a economia. Hoje é o mundo todo quer produtos, o ISD, as siglas todas, as empresas sabem a importância hoje de uma empresa estar verde ambientalmente, mesmo de verdade. É difícil elas comprovarem isso, todas estão querendo, inclusive as empresas da medicina, a indústria farmacêutica. A Amazônia é um lugar incrível para a economia, para a bioeconomia. E a gente vê aí, por conta de nada, você está vendo aí caminhões, uma coisa tosca, parece um filme, aqueles filmes horríveis de fim do mundo e tal, aqueles caminhões horríveis chegando no lugar de terras de pessoas que nem foram contactadas. Para um antropólogo é muito importante, ali tem um tesouro antropológico, além da proteção do ambiente. de muito pouca gente, estamos falando aí de grileiros, estamos falando de interesses muito pequenos por uma coisa tão linda que pode ser um país que leva a sério isso, o seu meio ambiente, a Amazônia, que é hoje o ativo principal do Brasil.